Precisamos de recursos humanos qualificados, as Forças Armadas são profissionais e muito qualificadas, portanto, não podemos recortar recursos humanos não qualificados. Neste momento, nós estamos com os nossos efetivos, temos cerca de 1.500 efetivos a menos do que precisávamos e que nos fazem muita falta. O que é que isso faz? Faz com que os efetivos que estão cá estão muito esforçados. Eu tenho um grande orgulho no meu pessoal, porque realmente sacrifícios e capacidade de entrega total, mas nós temos que ter atenção, que não podemos estar permanentemente a sacrificar as mesmas pessoas, exigir as mesmas pessoas, porque também há um processo de saturação natural. Portanto, uma coisa é exigir durante um período, outra coisa é exigir para sempre. Nós passámos os fogos, não sei se lembra, portanto, as crises, os fogos, a pandemia e as operações, tudo em simultâneo, com menos gente. Portanto, isso está a criar uma pressão psicológica interna grande, que depois nós, claro, tentamos aliviar e mitigar. Numa Marinha, 7 mil militares, 13 militares, com um determinado comportamento, que agora seguirão os seus parâmetros de avaliação, quer internos, quer externos, com tudo o que a Justiça tem, é uma exceção. E essa exceção aconteceu, nós não a escondemos, mas nós já superámos isso. A Marinha, todos os dias, mesmo quando houve o caso do Bom Digo, mas todos os dias faz coisas extraordinárias. Como faz, é longe da vista das pessoas. Nós, este ano, já seguimos forças russas que passam aqui, para trás e para a frente, várias vezes, mais, eu não vou dizer o número exato, mas mais de 30 vezes, tivemos que sair para o mar durante o ano para fazer esses seguimentos, para vigiar os nossos cabos femininos, para garantir o salvamento de pessoas. Nós salvamos no mar, todos os anos, mais de 400 pessoas. Nós participamos no Golfo de Guiné, em operações no Golfo de Guiné, no combate ao narcotráfico, no combate à migração ilegal, no salvamento também de muitos desses migrantes, quando têm... Portanto, a operação da Marinha Diária é gigantesca. As pessoas depois fixaram-se no incidente, o incidente teve a sua gravidade, eu não escondo isso, fixaram-se naquele incidente, mas esse incidente já foi superado, internamente já foi totalmente superado. Os nossos submarinos vão fazer 10 anos, os que temos, portanto, eu julgo que seria adequado, é daqui a 6 anos adquirirmos uma segunda capacidade, portanto, mais 2 submarinos, que se iam alternando. Depois, quando estes submarinos chegassem ao fim de vida, os outros estavam em meia-vida, iam substituir estes e depois íamos mantendo-se em uma capacidade de 4 submarinos. Porquê 4 submarinos? Porque a nossa área geográfica assim o exige. Nós, hoje, com 2 submarinos, estamos muito limitados nas operações, Porquê? Porque basta estar no submarino nas reparações, temos uma dificuldade muito grande de manter a nossa capacidade operativa no que concerna os submarinos. Os submarinos, por além disso, permitem observar o ambiente sem mexer com o ambiente, porque ninguém sabe que os submarinos estão lá. Isso é uma facilidade, uma função muito útil para o Estado, para um Estado que pretende controlar o seu mar, também de forma discreta e descobrir atividades que não consegue descobrir de outra forma porque não tem uma capacidade de superfície que consiga realmente ocupar um espaço tão grande. Agora, nós não podemos andar num mundo que está a caminhar por uma confrontação global, em que nós fazemos parte de um bloco dessa confrontação, estar aliados desse problema e acharmos que as coisas não nos podem bater à porta, principalmente com o ativo tão interessante que é este espaço marítimo que as leis internacionais nos deram. Se nos aliarmos completamente a isso, aí vamos um dia ter uma surpresa é que nem Estado Social conseguimos erigir. Eu já disse que não, espero que percebam o não e não insistam com a mesma pergunta 300 vezes, parece que alguém quer ter um seguro de vida, fazendo a pergunta mil vezes. Eu disse, sou militar, estou concentrado na minha carreira militar, não na minha carreira porque eu já cheguei ao topo, estou concentrado no meu objetivo militar, que é conseguir transformar a Marinha num verdadeiro instrumento útil, significativo, abrangente e tecnologicamente avançado ao serviço do Estado português. Esse trabalho é gigantesco, ocupa-me 110% do meu cérebro e, portanto, eu não ando preocupado com outras coisas. O que é que isso me interessa? As pessoas podem gostar de mim, o que não significa que eu tenha que fazer qualquer coisa porque as pessoas gostam de mim.